Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Aqui é o Cláudio Macedo, o CEDO, do canal CEDO BITSNET CONCURSOS. E olha só, mais um bom concurso público aí para a região norte, de novo para o estado de Rondônia. A primeira é referente à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, que reúne o Corpo de Bombeiros e a PM aí de Rondônia. Trata-se de recrutamento e seleção do Programa de Prestação Voluntária de Serviço Administrativo. Ok? Eu vou deixar o link aí dessa tela que vocês viram, onde tem acesso ao edital e ele vai ficar aí abaixo da descrição do vídeo. Olha só algumas informações. São 200 águas, a remuneração de natureza indenizatória é de R$ 1.000,00, o auxílio mensal não será incrementado com valores referentes a estímulo operacional e adicional noturno. Caso haja renovação do contrato, o valor indenizatório no segundo ano passa para R$ 1.200,00. É necessário apenas o nível médio completo. Olha, a inscrição no link que eu vou deixar aí abaixo do vídeo, do dia 14 de julho e vai até o dia 26 de julho de 2017. A prova está prevista para ser realizada no dia 13 de agosto. Então, pessoal, o tempo é curto e as provas devem ser feitas no... Estão programadas para ser feitas em Porto Velho, Guajaramirim, Ariquemes, Giparaná, Cacoal e Vilhena. Ok? Rapidamente aí tem o começo do edital, tá? As primeiras páginas. Vocês veem que tem vagas em várias cidades do estado de Rondônia. Ok? Agora é importante que o concurseiro esperto, inteligente, ele pegue o edital e olhe ele de cabo a rabo. Legal, pessoal? E olha, para ajudar na sua preparação, nós estamos disponibilizando no nosso grupo de apoio do Facebook, né? Não é um grupo de estudos, é um grupo de apoio que tem materiais gratuitos. Nós estamos disponibilizando uma nova apostila de questões, né? É um e-book com questões de português e matemática recentes, tá? Onde você vai poder praticar e começar já a estudar e ajudar na sua preparação. Ok, concurseiro é concurseiro? Bora estudar para o dia nascer mais feliz. E rumo à aprovação. Fui! 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 Fui!